Bora, gravamos. Uma atração para todos, um alto na rocha, com o cheiro de distância, estamos passando o som, daqui a pouquinho, então, banda Zerquinha de Abreu. Deixar o alto um pouquinho mais alto. É igual a reduzir a disposição do meu topo. É a gente referta. É a gente referta. Mais ágil. Estou criando, estou mo Passa e vim, de um monte que vai dar. Um monte tijolo é muito legal, e o que fizera era um pouco de base. Aí ela aprendeu, pouca coisa, que está em cadeiras e agora, mas a gente precisa passar o centro, o trêve, que está em toda a próxima. E aí tiveram as mãos mais alto. Ajudando, com o Pouco, com o Pouco, com a Tijolo, com os Pouco e com o Pouco. Eu vou te sentir com a Tijolo, com a Tijolo, com a Tijolo, com o Pouco. Amém. 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 Isso. Isso aí a gente tocou com o dicondelas. Não toca, mas é o dicondelas. Suí. E agora? Nós devemos tocar o dicondelas também em ritmo. Suí também. Bem sujado. Mais uma. Tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.